Segura aqui Quando eu estou no palco, geralmente as pessoas dizem que eu me transformo, que eu viro outra pessoa Geralmente eu sou mais quietinha e tal, e lá é uma situação de liberdade na realidade, eu me sinto livre Na verdade, onde você pode, ali naquele momento, ali é seu domínio, é seu reino e você pode fazer o que quiser lá em cima Essa parte, quando eu chego, é pra animar a galera Vai ser animação, vai ser confusão, no bom sentido, vai ser show de bola Não é quem sabe aí eu não ganhei essa grana aí como cover de Paula Fernandes Olha, você me contrate Eu beijo a minha roupa Eu tô me sentindo a poderosa Segura aqui Prepara, agora, é hora O show das poderosas que descem e revolam Notam as fobossas, só as que incomodam As puxas invejosas que ficam de cara quando toca E assim era Jarea Sustível As pura IBA O show da capilar ILL Eu Legenda Adriana Zanotto